E se você não mora agora, vai ser comido de bicho E se você não mora agora, vai ser comido de bicho E se você não mora agora, vai ser comido de bicho E se você não mora agora, vai ser comido de bicho E se você não mora agora, vai ser comido de bicho E se você não mora agora, vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E se você não mora agora, vai ser comido de bicho E se você não mora agora, vai ser comido de bicho E se você não mora agora, vai ser comido de bicho Eu tenho uma notícia pra te dar aqui nessa noite E o bicho já caiu por terra